Ainda são procurados pela polícia os suspeitos de participação em uma tentativa de homicídio no último fim de semana na cidade de Mutum No local do crime registrado no bairro Mirante, vários materiais ilícitos foram apreendidos A Alessandra Garcia tá com os detalhes dessa ocorrência pra gente lá de Mutum Isso aí Nico, essa tentativa de homicídio aconteceu no bairro Mirante, em Mutum, num loteamento conhecido como Bom Pastor Essa vítima, um homem de 29 anos, foi encaminhada ao hospital com ferimentos no braço, no peito e também com uma bala alojada no maxilar De acordo com a polícia, essa vítima e um outro homem estavam no bar e falaram que iam para esse loteamento Aí então, quatro indivíduos que estavam nesse bar se prontificaram a levá-los até esse local Chegando lá nesse local, esses rapazes deixaram esses dois homens e foram embora Cerca de 20 minutos depois, conforme o boletim de ocorrência da polícia militar Dois homens numa moto chegaram e então efetuaram uns disparos De acordo com a polícia, esse crime seria motivado por tráfico de drogas E ainda conforme a polícia, esse rapaz, essa vítima, ele venderia, seria traficante ali naquela região E estaria devendo aos fornecedores dele que também estariam o ameaçando de morte No local, a polícia encontrou substâncias que tudo indica serem cocaína, maconha, loló É, cocaína, maconha e loló Essas foram as informações iniciais passadas pela polícia, Nico Dá agora, né? O material foi apreendido Quando estavam procurando por alguém suspeito, tentativa de homicídio, né? É Obrigado, Alessandra